Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que eu recebo muito tanto no Instagram quanto aqui mesmo no Youtube sobre o meu cabelo, se eu pinto cabelo, se ele é natural, se eu faço chapinha, se eu tenho progressiva os produtos que eu uso e também vou mostrar minha rotina de cuidados com cabelo então, vamos lá Uma das perguntas que eu mais recebo é como eu faço pra deixar meu cabelo liso desse jeito e o que eu faço, ou fazia, porque agora faz tempo que eu não faço mais era a progressiva de 6 em 6 meses a progressiva que eu usava era da Cadivel e além da progressiva, quando eu quero deixar ele bem liso eu passo a prancha, a chapinha, não sei como vocês chamam que é pra finalizar ele realmente mas isso eu também vou mostrar daqui a pouco na parte da rotina de cabelo, tá bom? Agora sobre a cor do meu cabelo, se é natural ou se eu pinto a cor do meu cabelo é natural aqui nos vídeos eu sei que não aparece muito bem a cor que ele é mas eu vou deixar uma foto aqui do lado pra vocês verem porque a luz artificial não mostra a cor natural dele mas quando bate o sol assim, aparecem as partes mais avermelhadas dele e muitas pessoas realmente me perguntam qual é a tinta que eu uso mas eu nem sei explicar na verdade a cor que o meu cabelo é alguns acham que eu sou ruiva, outros acham que meu cabelo é castanho eu acho que ele tá entre o meio termo, castanho avermelhado, quem sabe então pra quem me pergunta, Branda, qual é a tintura que tu usa? eu não uso tintura, então é por isso que eu não falo qual é a cor da tinta que eu uso, tá bom? e agora pra quem me pergunta quais são os cuidados que eu tenho com o meu cabelo e o que eu faço pra deixar ele do jeito que eu deixo eu fiz todo um passo a passo, toda uma rotina que eu tenho com ele eu espero muito que vocês gostem e vamos lá! primeiro eu começo desembaraçando todo o meu cabelo das pontas até a raiz depois eu aplico um óleozinho, mecha por mecha por toda a extensão do cabelo não passo na raiz, só mais ou menos da orelha pra baixo e sempre que eu passo algum produto no cabelo eu tento fazer esse movimento que eu não sei explicar direitinho, mas eu tô mostrando aí pra vocês depois que eu passo óleo em toda a extensão do cabelo eu passo Bepantol também em todo o cabelo esse processo não é o que eu faço toda vez que eu lavo mas eu tento fazer ele pelo menos uma vez por semana depois disso eu prendo todo o meu cabelo e espero 10 minutinhos até tudo agir agora o que a gente vai fazer é enxaguar esse cabelo e tirar o óleo e o Bepantol depois eu lavo meu cabelo com um shampoo transparente eu tô usando o Equilibrio da Truss eu coloco o equivalente a uma moeda e vou massageando bem o couro cabeludo eu não lavo as pontas, deixo a espuma escorrendo pelo cabelo mesmo e é essa espuma que lava o restante do cabelo eu lavo, enxago e lavo de novo duas vezes depois que eu tirei completamente o shampoo do cabelo pela segunda vez eu passo a máscara de tratamento essa é a Specific Mask, também da Truss e eu vou separando todo o cabelo por mechinhas e de novo da orelha pra baixo fazendo aquele movimento que eu mostrei pra vocês aí eu deixo a máscara agir por uns 10 minutos enxago e passo o condicionador e esse que eu tô usando é da mesma linha Equilibrio da Truss faço aquele mesmo movimento e penteio meu cabelo dentro do banho mesmo com cabelo molhado pra ajudar a não quebrar os fios depois eu enxago de novo e tiro todo o excesso de água aí eu vou secar o meu cabelo até a hora de secar eu fico com uma toalha e depois eu desembaraço meu cabelo ainda com ele molhado porque eu não penteio nunca o cabelo seco nunca torcendo, só espremendo assim mesmo pra tirar o excesso de água porque senão danifica como eu uso o secador e a chapinha eu passo o protetor térmico esse também é da Truss pra evitar qualquer dano no cabelo depois eu seco bem o cabelo só com a ajuda dos dedos mesmo porque como eu falei pra vocês eu já não uso mais a escova pra fazer a chapinha eu uso essa que é bem aquinha mas eu gosto muito dela e separo meu cabelo em dois porque eu tenho muito cabelo e fica complicado de lidar com ele aí eu vou separando mexinhas bem fininhas e passando várias vezes a chapinha nela não passo muito também porque senão prejudica o cabelo mas até vi que tá do jeito que eu quero quando a parte de baixo tá pronta eu solto a parte de cima e faço a mesma coisa mexinha por mexinha depois eu passo o secador com jato frio que eu acho que deixa o cabelo muito mais bonito e brilhoso e no final ele fica assim então é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado na verdade essa rotina de cuidados é bem simples não é nada demais mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham gostado e que tenha matado a curiosidade de vocês tá bom? e como sempre se vocês gostaram não esqueçam de deixar um curtir se inscrever aqui embaixo se ainda não é inscrito e de me seguir nas redes sociais que eu também vou deixar aqui embaixo então é isso um beijo e até os próximos vídeos